Eu não tenho água. Vamos ver se entra alguém ao vivo aí, numa live, no sábado. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Galera, seguinte, eu quero mostrar pra vocês aqui ao vivo o que tá acontecendo aqui em Curitiba. Vamos ver se a galera entra. Quero mostrar essa loja aqui que eu tô, essa inauguração dessa loja. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Uma live sábado de manhã, provavelmente a galera tá trabalhando, né? Então, não sei se a gente vai conseguir entrar, mas enfim, quem não conseguiu assistir, eu quero mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui em Curitiba, no pet da Tânia. Ai, meu Deus, eu não sei por onde que eu começo. Gente, eu vou começar por aqui. Isso daqui, vocês não têm noção. Isso aqui é um estúdio de foto. Olha aqui, ele tem essas lâmpadas aqui pra poder iluminar o pet. A Tânia tava tirando uma foto. Vocês não têm ideia do que ficou essa foto. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu explicar agora que tem um pouquinho mais de gente o que tá acontecendo, porque às vezes a galera não participou da live de ontem. Gente, eu tô em Curitiba. Eu tô aqui na inauguração do pet da Tânia. A Tânia é uma aluna, mas além dessa alegria de vir aqui na inauguração do pet dela, hoje eu tô com uma alegria dupla. Por quê? Eu, juntamente com a Montapete, a gente criou uma linha de móveis pra pet shop. E nessa linha, hoje, a Tânia é a primeira loja que tem a linha Amanda Simões. Então, eu tô muito feliz de poder conhecer essa linha de perto, ver essa linha pronta, ver essa linha que a gente pensou em cada detalhe, em cada ponto, em cada cor, tudo isso. Agora, essa linha tá aqui, tá pronta, tá maravilhosa. E eu quero mostrar pra vocês como ficou ela pronta. E, gente, tá incrível, tá incrível. Então, olha, primeiro de tudo esse estúdio de foto, tá? E aí, é muito doido, porque quando a gente tava fazendo esse estúdio, quando a gente tava montando esse estúdio, o pessoal da Montapete falou assim pra mim, mas Amanda, o estúdio de foto vai tirar um módulo de caminha pra fazer um estúdio pra foto? Será que compensa? Será que não é melhor deixar um módulo de cama, um módulo de produto? E aí eu disse assim, gente, hoje em dia, com o boom de rede social, o boom de Instagram, com esse boom, se a gente tiver um lugar específico pra você tirar foto do seu cliente, um lugar que seja seguro pro animal, que fique bonito nas suas redes sociais, que torne elas atrativas. Eu falei pra eles, olha, isso, isso vai trazer muito mais rentabilidade do que um módulo de cama. Eu falei pra eles, confia. Eu falei, gente, confia, confia, porque é necessário ter assim, um módulo de cama, um módulo de, um estúdio de foto específico pra poder tirar foto do animal. Você vai poder mostrar um antes e depois, poder mostrar seus serviços, a eficácia dos seus serviços de uma maneira perfeita e não de uma maneira adaptada, né? Porque se você não tem um espaço pra poder tirar foto, você coloca de qualquer maneira o cachorro, você dá um jeitinho, você empurra de um lado, empurra do outro, né? Você, enfim, não tem um espaço específico pra tirar foto. E esse estúdio aqui ficou impecável, ficou impecável. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Gente, ficou assim, perfeito, perfeito. Vocês não têm ideia, aqui, pra vocês terem uma ideia, a gente colocou esse fundo branco, por quê? Quando ela for tirar foto do cachorro, ela pode, por exemplo, dia das mães, pode colocar coraçãozinho ali no fundo, ela pode colocar páscoa, pode colocar coelhinho, cenourinho, pode brincar com o fundo. E fora que o fundo branco, ele te permite, você tira uma foto, você pode colocar uma logo, você pode colocar a sua logo ali, você pode colocar, escrever na foto, né? Então, por isso que aqui, ó, a gente decidiu colocar o fundo branco. E claro, opa, desfocou. E claro, isso aqui, ó, é bem iluminado, bem iluminado. Ali também tem luz. Então, você tem um espaço específico pra você tirar foto do seu cachorro. Gente, isso é sensacional. E olha que demais. Tudo da minha linha tem o meu nome, gente. Olha isso. Olha que demais. Vocês têm noção da minha felicidade? De vir aqui conhecer esse imóvel e ter o meu nome no imóvel. Vocês têm ideia disso? Não, gente, sério. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção da emoção. É demais. É demais. Agora eu quero mostrar aqui pra vocês outra coisa. Olha que incrível isso aqui, ó. Olha essa petisqueira. Que sensacional. Espera só um pouquinho, gente. Espera aí, que tem uma aluna aqui, ó. Estou fazendo uma live. Oi, gente. Tem uma outra aluna aqui do TCC que não é dona do pet, mas ela é aqui de Curitiba. Ela vai abrir um pet já, já, né? Já, graças a Deus. Daqui a pouquinho estamos abrindo um pet aí. Ai, olha que demais. Isso é espírito do TCC. Ela veio prestigiar a Tânia. Maravilhosa, uma querida. Vai ter muito sucesso. Muitos bênçãos nesse pet. Com certeza, com certeza. Muito feliz de te conhecer, viu, Tati? Obrigada. E a gente vai vir na próxima do seu nome. Vai vir. Seu sonho vai se realizar. Vai sim, vai sim. Amém. Obrigada. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Amém? Todos nós. Todos nós. Tchau. Tchau. Ai, gente. É uma emoção atrás da outra. Eu já chorei com a Tati. Uma coisa louca aqui. Olha, deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês a petisqueira. Gente, olha essa petisqueira. Calma aí que a luz tá do show. Acho que se eu fizer aqui vai ficar melhor. Olha que incrível essa petisqueira. Não, ela tá com a sua mãe. Não, ela tá simplesmente um show. Um show de maravilhosa, essa petisqueira. Olha isso aqui. E aqui, ó. Olha aqui, gente. Ai, gente. Eu não aguento isso, sabe? Desculpa a overdose, mas... De ficar mostrando isso. Mas é demais, entende? É muito orgulho. Olha que demais. Sensacional. Sensacional. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui outra mesa. Essa mesa aqui, olha que maravilhosa. Essa aqui também é uma mesa que a gente desenvolveu. A gente se inspirou. Foi muito... Foi muito legal essa mesa aqui. Eu tava no aeroporto. E aí eu tinha visto o quiosque da Vivara no aeroporto. Aí na hora eu tirei uma foto. Mandei pro pessoal da Motapete. Eu falei, eu quero uma coisa desse jeito na linha. Eu falei, eu quero exatamente assim. Essa ideia de joia. De que a pessoa chegue aqui, ela consiga visualizar tudo. Ela consiga enxergar tudo. Valorizar o produto. Colocar um produto bacana aqui. E eles fizeram exatamente do jeitinho que a gente tinha imaginado. Aqui tem duas gavetas. Tá vendo, gente? E aí eles colocaram esses puxadores assim, olha. Sensacional. Já vai? Tchau, tchau. Tá bom. O bilhete é principal. Tá bom. Tchau, tchau. Ó, gente. Que lindo. Não ficou demais, gente? Gente, é sério. Não sei se sou eu que estou babando aqui. Mas tá tudo. Não, isso é simples. A gente tem uma ideia de como tá. Tá incrível. Tá incrível. Tipo um filho nasceu, sabe? Foi uma coisa que a gente projetou muito. A gente foi um mês. A gente foi dando de cada detalhe. De cada ponto. De cada modo. E aí nasceu. Nasceu o nosso filho. A gente tá aqui babando. Agora eu quero mostrar o caixa. Pra mostrar o pedimento louco. Que lógico que a gente tá louco. A gente recebeu uma ideia. Vou mostrar pra vocês como que ela foi. Quero mostrar aqui pra vocês o caixa. Não, o caixa. Deixa eu ver se eu vou conseguir agora. Porque olha só. Dá uma olhada. No tanto de gente. Não, é sério. Ó. Daqui a pouco eu vou pegar esse moço aqui da Montapete pra gente conversar. Olha esse aqui. Quero mostrar pra vocês. Olha o caixa aqui. A cara da riqueza. A cara da riqueza. Olha isso aqui. Que lindo, 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 lindo. Olha. Muito lindo. Agora eu quero mostrar aqui pra vocês. Olha. Eles fizeram esse painel pra colocar aqui as coleiras, né? Peitorais e o banho e tosa. Meu Deus do céu. Mas pera aí que eu já vou. Eu já vou mostrar o banho e tosa e eu já vou mostrar a fachada da loja. Mas antes eu quero mostrar mais uma coisa da nossa linha. que ficou incrível, 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 incrível. É isso aqui, gente. Olha só esse módulo pra colocar a caminha. Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse módulo. Vocês estão percebendo que tem uma fita de LED lá no fundo da prateleira de vidro? Olha isso. Olha isso. Olha o tanto que valoriza o produto. Dá uma olhada, hein, gente? Eu aguento meu nome assim. Eu aguento meu nome assim, estampado. Meu Deus do céu. Gente, não tá demais de maravilhoso? E olha, aqui na entradinha, a Tânia vai fazer um café. Vai ser bem bacana, que ainda não tá funcionando, mas vai ter um cafezinho aqui. E olha, quero mostrar pra vocês agora as gôndolas. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui que não tem ninguém. Essas... Ah, tem outra coisa bacana. Esses módulos aqui... Deixa eu filmar lá de fora pra vocês visualizarem. Pera aí. Esse módulo aqui, gente, ó, tá vendo? São os módulos de vitrine. É porque hoje tem aquela parte lá em cima da loja, tá vendo? Que ali vai ser a parte administrativa. Então, ela pegou alguns módulos pra conseguir fazer o coffee lá em cima. Mas esses módulos, a gente fez pra colocar aqui pra compor a vitrine. Então, vai ficar uma vitrine bacana com esses módulos aqui, bem montada. E a visibilidade dessa loja, vocês não têm ideia. Deixa eu ver. Quero mostrar aqui pra vocês na parte externa. Deixa eu ver se eu vou conseguir, porque tá muito sol. Mas olha só. Gente, dá uma olhada. Tanto que a Tânia arrasou. Essa aqui é a segunda loja da Tânia, tá? Ela já tem uma loja há seis anos. E essa aqui é a segunda loja dela. Olha. É uma avenida. Eu acho que aqui é uma avenida bem movimentada. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Tem bastante estacionamento aqui. É uma galeria. E ela pegou a da esquina. Olha que demais. Ali em cima, ó. Colocou ali a placa. Não, tá demais. Tá demais, tá demais. Aqui, ó. Agora eu quero mostrar pra vocês. Quero mostrar a gôndola que ficou faltando. E eu quero mostrar o banho só. Gente, é bonitosa. Que muito charmoso. Muito, 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 muito charmoso. Olha aqui. Quero mostrar aqui a gôndola. Olha que legal o jeito que eles fazem aqui a gôndola. Então, aqui, ó. Nas gôndolas, tem as prateleiras. E eles colocaram também alguns ganchos. E olha como que eles fazem. Tá vendo que ali no fundo tem um... Opa, desfocou. Tem um... Ai, gente. Um... Sei lá. Um arame. Não é arame. Um ferro. E eles encaixam, ó. Tá vendo? Então, não é nada fixo, ó. Ó. Então, se você quiser deixar, por exemplo, com menos ou mais. Precisa de mais espaço. Tudo você adapta à sua loja. Tudo você adapta à sua loja. Essa petisqueira maravilhosa, incrível. Que eu tô apaixonada. Agora, vamos lá no banho e tosa. Peraí. Oi? Vocês vão ter contato, assim, com pessoas que têm... Tipo, eu quero aquele cachorrinho do que menininho zero, sabe? Ah, tá. Eu vou pedir pra ela te atender porque eu não trabalho aqui. Tá? Eu vou pedir pra ela te atender. Tânia. Depois você dá uma atenção pra ela. Tá? Fala pra gente lá uma vez. Tô achando que eu trabalho aqui, minha gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o banho e tosa. Olha aqui, ó. Olha só. Que lindo que tá esse banho e tosa, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Arrasando. Que cheiro maravilhoso. Delícia. Muito. Olha só. Olha que coisa mais linda. Tão gostoso, assim, o banho e tosa novinho, né? Uma delícia. Olha, gente. Não. Esse acabamento aqui ficou caro da riqueza. Adorei. Tânia arrasou. Olha aqui demais. Demais o banho e tosa. E olha. Tá vendo, gente, que ali é a rua? Então, tipo, a vitrine ficou banho e tosa, galera. Olha tudo. Ver tudo. Olha aqui. Ó. Essa daqui, gente, essa marca é Bybacker. É uma marca que é parceira do TCC. Então, tem desconto. Pra quem é aluno do treinamento, começa certo. Ai, não ficou lindo demais? Olha isso aqui. Deixa eu filmar um pouquinho de longe. Só pra vocês conseguirem visualizar como ficou. Tá vendo? Espaço incrível. Muito bom aqui no Bentoza. Gente, ficou demais. Vai ficar salva essa live? Vai? Eu vou deixar salva essa live, tá? Pra vocês ficarem babando aqui junto comigo. Mas olha só. Eu tô fazendo um vídeo. Então, vai um vídeo, depois um vlog completíssimo pro YouTube. Com cada detalhe, cada detalhe, cada detalhe. E, cara, eu tô apaixonada, apaixonada, apaixonada. Agora eu quero conversar aqui, gente, rapidinho. Com o Leone, da Montapete. Ó, pra quem tava na live ontem, o Leone entrou na live. Só pra dar um oi, né? Só pra dar um oi, só pra dar um oi. Olha, pra quem quiser conhecer mais o trabalho da Montapete, quiser saber como é que funciona, um orçamento, conhecer os móveis. E, claro, né? Você, por favor, prestigia aqui a minha linha, porque deu muito trabalho pra gente fazer. Você tá colocando os cílios em mim. Olha lá, olha lá, ó. Isso é sacanagem, hein? Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Aí, pronto. Agora tá só em mim, ó. Tá só em mim, pronto. Não se mexe muito. Vou ficar aqui quietinho. Pronto. Aí, vai. Mas, enfim. É só chamar. Não, pode vir um pouquinho mais pra cá. Tá fogando em mim. Pode vir um pouco mais pra cá, mano. É só nos chamar. A gente vai estar à disposição. Atendemos o Brasil inteiro. Ontem eu ouvi dúvidas aí na hora que chamar. Então, pode chamar. Tem eu, o Pedro, o Eduardo. Eu vou marcar, galera. Eu vou marcar aí. Pode chamar qualquer um de nós. A gente vai estar disposto a tirar dúvidas, passar a esclarecer o nosso trabalho, enfim. Então, qualquer coisa, a gente tá às ordens. Tá bom? Então, ó, galera, é o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês como é que funciona a nossa parceria com o Ponta Pet. Se você não é aluno do TCC, você vai ter um desconto já. Já vai ter um... Vai ter um conozinho. Dá pra gente conversar. Dá pra conversar. Agora, pra quem é aluno do TCC, aí o bicho pega, entendeu? Aí ela cai em cima. Aí o bicho pega. Porque é o seguinte. Aluno do TCC é desconto, bonificação. Mas eu brigo com esse pessoal da Monta Pet. Eu falo, não, você vai dar mais desconto. Bora melhorar. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar os cílios em mim. Bora melhorar. Tal, tal, tal. E a gente tem uma novidade. Pra linha. A minha linha é pra quem é aluno do TCC. Pra quem é aluno do TCC, pra quem colocar na sua loja a linha Amanda Simões, eu vou na inauguração da sua loja. Isso é um compromisso meu com a Monta Pet. Então, pra quem é aluno do TCC e comprar agora essa nova linha, né, que seria a linha Amanda Simões na tua loja, eu vou estar aí na inauguração da sua loja. Amanda, agora eu só quero te perguntar uma coisa. Você tá disposta a conhecer esse Brasilzão todo aí? Tô animadíssima, animadíssima. Quero conhecer muito, muito, muito. Esse Brasil vai ficar pequeno, hein? Vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. A gente quer, quero ver essa linha aqui em tudo quanto é lugar, gente. Porque, olha, a gente pensou em cada detalhe, em cada detalhe, em cada detalhe. E sabe o que é o mais bacana? Porque, assim, não tem como você errar, entendeu? É tão comum errar nos móveis que esses móveis já estão testados, validados, né? Foi toda a minha experiência com a experiência da Monta Pet. Eu acho que eu não comentei. O nosso mobiário tem 5 anos de garantia. O que que no mercado te dá 5 anos de garantia hoje? Nada. Nada nessa vida. Nada nessa vida. Gente, tá, assim, é muito bacana porque eu e a Monta Pet, a gente teve uma sinergia tão forte. Foi uma coisa muito doida porque a gente fala a mesma língua, a gente tem o mesmo objetivo, né? Então, o nosso objetivo é, com certeza, transformar esse mercado, trazer gente profissional, sabe? A gente qualificar esse mercado e a gente sabe o tanto que é comum errar nos móveis, né? Tanto que é comum. É super comum. Eu errei no começo, né? E eu tenho certeza que eles conhecem muitas histórias de pessoas que erraram. Então, a gente criou um layout validado, um layout pronto, não é errado. Nós entramos, às vezes, em algumas lojas que você vê o mobiliário, o mobiliário tá novo, mas tem muita coisa que tá engessado. Você não consegue modular uma prateleira, então você perde a otimização de produto porque você tem um produto ali que tem um espaço gigantesco em cima dele vago que você poderia estar aproveitando pra um segundo produto, entendeu? Então, o nosso mobiliário, vamos dizer, é essa ginga aí, esse molejo. Você consegue modular ele aí, tanto prateleira quanto gancho. Então, enfim, são N motivos pra gente conversar melhor. Não, não tem dúvida, gente. Não tem como. Você conhece o atendimento da Botapete, conhece o pessoal. É todo mundo voltado pro mesmo objetivo, sabe? Então, não tem como não dar certo. É todo mundo querendo a mesma coisa. Então, tudo isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ter sucesso nesse nosso mercado, né? Que a gente construa uma jornada aí, com certeza, uma jornada feliz, né? Isso é muito importante. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu te abracei, até as duas começaram a chorar, uma coisa louca. Vai ter filmagem que eu filmei, eu peguei. Ah, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Porque, assim, a gente não tem como, sabe? É muita emoção todo mundo junto. É muita emoção todo mundo junto, todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo falando a mesma língua. Então, é uma energia do bem, sabe? Uma corrente do bem, uma corrente muito do bem. É que nem a Amanda falou. A galera do grupo aí, que nem eu perguntei à Tânia. Tânia, você se importaria de eu chamar duas outras, vamos dizer assim, pessoas que têm loja aqui na região, né? Pra ir pra sua loja, pra conhecer como é que é e tudo. Ela falou, claro, pode vir, a galera do curso. Às vezes até eu conheço, não sei. Então, é uma equipe muito unida, eu já reparei isso. Desde o evento que a gente teve lá em São Paulo com vocês. Então, eu já reparei isso e isso é muito bacana. É muito bacana mesmo, essa, vamos dizer assim, essa corrente aí, justamente. Não, com certeza. Ó, a galera tá perguntando, manda de contato, manda as coisas, a gente vai mandar. Eu vou mandar o contato, vou mandar o contato. Não, pode ficar tranquilo, eu vou postar foto daqui a pouco. Eu vou marcar, vou postar foto de cada detalhe, de cada móvel, tá? Podem ficar tranquilos. Eu quis fazer uma live mesmo pra poder mostrar tudo. Tudo, que é muita coisa. Eu comecei a gravar aqui no meu telefone, que o meu telefone descarregou. Olha o que você vê. Então, tá ali carregando, daqui a pouco tem mais coisas no meu Insta também. Então, vocês podem ir lá e pode me chamar no direct também, tá bom? Pode chamar o Leone aí. E, bom, gente, eu só quis te apresentar aqui, né, um pouquinho o pessoal da... Ah, para! Fica colocando os cílios nele. Ele tá bravo. Tá bom, então, enfim, eu queria só conversar aqui com o Leone pra que vocês conhecessem um pouquinho de como é que funciona a política da Montapete e tudo mais. Mas é um dia de muita felicidade, assim. É um dia que a gente viu, assim, o nosso filho nascer, né? Porque eu e o Montapete a gente ficou, assim, vários meses planejando, projetando, adaptando, muda isso, muda aquilo. E tem cada detalhe, é, é, vamos dizer assim, tá milimetricamente no detalhe. Tá, tá. Tá milimetricamente no detalhe. E foi muito engraçado, porque muitas vezes eu ligava lá e diz, ai, cara, aqui... Ah, vem a Amanda de novo. Que que essa Amanda vai... Vai mudar esse imobiliário todo de novo. A arquitetura ficava até arrepiando. Até arrepiava na hora que chegava a ligação da Amanda lá. Ai, porque a gente ficava maluco. Não, que que a Amanda vai mudar de novo? Que que a Amanda vai mexer? Eu falo, gente, vai ser que, olha só, eu tive uma outra ideia, assim, adaptar, assim, assado. Esse estúdio de foto, então, meu Deus do céu, né? Esse estúdio de foto foi o... O porta-palete também é da Montapete, desculpa. Ah, tá, o porta-palete, tá. É. É, Jéssica, é assim. A Jéssica também é aluna do TCC e eu sei que ela tá em contato com a Montapete já. Jéssica é de onde? É de Brasília. Não, Brasília é. É de Brasília. É... E aí foi, assim, gente, foi saindo, não, mas isso ainda não tá legal, dá pra melhorar. E eu falo, assim, eu sonhei e a Montapete realizou, porque, vou falar pra vocês, eu dei trabalho pra eles, eu não dei trabalho, não dei trabalho, não dei trabalho. E eu precisava, eu, olha só, vou contar uma curiosidade só porque tá na live, vai salvar a live ou não? Vai salvar mais 24 horas, vai, conta. É... Eu tinha que descer com esse projeto pra produzir e a Amanda mexia no mobiliário e mexia no mobiliário. Eu falei, Amanda, a loja tem que inaugurar e tem que produzir, vamos lá, Amanda. Pelo amor de Deus, vai te mexer. E ficava no pé da Amanda e, nossa senhora, mas graças a Deus tá aqui, um case de sucesso. A Tânia, impecável em todos os quesitos, foi muito, vamos dizer assim, muito persistente por todo esse tempo que ela vem traçando, desde quando a gente teve o primeiro contato que foi na PetSouth. Então, a gente veio trabalhando nesse projeto e pra ficar nesse case que tá aqui hoje, que ficou maravilhoso. Não, ficou maravilhoso, ficou incrível. Maravilhoso. Ficou incrível, gente. Vou dar mais um, fazer mais um tour daqui pela loja pra vocês olharem. Depois eu vou marcar o Leone, vou postar foto depois. Fiquem tranquilos, todo mundo vai ter o contato aqui do pessoal da Montapete. Não se preocupem. Até mais. Bom, gente, eu quero mostrar aqui mais algumas coisas pra vocês. Eu quero ver se eu consigo aqui. A Tânia, a cada hora, ela tá conversando com uma pessoa, entendeu? Mas eu queria trazer ela aqui. E como foi incrível, assim, essa jornada com a Montapete. Essa loja fica em Curitiba, tá? Eu tô perguntando onde fica. Essa loja fica em Curitiba. Eu vou marcar depois o Instagram, pra, de repente, se tiver alguém de Curitiba, quiser vir conhecer, aí vocês vão saber o endereço. Porque eu nem sei onde eu tô, tá? Então, eu tô em Curitiba, mas aonde, que vale, não sei. Só sei que tá tudo muito lindo. E eu vou, eu vou, será que dá pra falar com a Tânia agora? Tânia, vamos ver se a gente consegue falar com ela. Gente, a Tânia tá ressuscitadíssima aqui. Ai, peraí que ligaram a luz aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha aí. Olha só, gente, a luz do estúdio. Tá ligada. Ai, olha aí, viu? Repete o que ele falou aqui pra nossa live. Nunca tinha visto esse lugar nenhum, né? Isso, loja nenhuma. Viu? Bacana. Viu? Isso é muito legal. Olha isso, gente, que demais pra tirar foto, olha. Tá vendo? Peraí. Deixa eu só mostrar aqui, tá? Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Tem a luz aqui. A luz aqui, a luz ali. E olha, que demais, gente. Não, é sério. Ficou maravilhoso. Tem, eu vou filmar. Eu filmei já a loja. Pra quem acompanhou a live desde o começo, eu filmei todos os itens. Mas, eu vou filmar mais um pouquinho, que eu tô, deixa eu, deixa eu virar a câmera aqui. Ó, eu vou filmar mais um pouco, porque eu filmei já a loja, mas eu vou filmar mais um pouco. Porque a gente tá dando de pet, né, gente? A gente gosta de caberno, então, fica ninguém aí que eu vou filmar mais um pouco. E é o seguinte, eu quero ver se eu consigo trazer a Tânia aqui pra conversar um pouquinho com a gente, tá? Que tá, tá demais. Olha, gente, isso aqui. Dá uma olhada nisso. Essa petisqueira tá sensacional. Olha, padaria pet, tá vendo? Que é um acrílico, olha, pendurado. Olha que charme aqui. A luz tá contra, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver de novo. Bem certinho. Deixa eu dar um. Olha, gente, essa petisqueira. Essa petisqueira tá uma coisa. E, de novo, tá? Eu vou filmar de novo, tá, gente? Porque dá licença, que é meu nome. Dá licença, que eu tô aqui, ó. Foram vários dias, vários meses. Então, tem meu nome, gente. Dá sensacional. Olha que demais, cara. Sério. E aí, essa, essa mesa, essa mesa é uma coisa maravilhosa. Essa mesa é demais. Olha que incrível. Pra você mostrar, deixar a mostra, todos os laços, tá vendo? Essa mesa aqui, gente. Como eu contei, eu contei aqui que essa mesa, eu tava no aeroporto, eu vi um quiosque da Vivara, liguei pro pessoal da Montapete, mandei foto, falei, eu quero alguma coisa nesse sentido lá na minha linha. Falei, alguma coisa nesse sentido que valorize o produto, que a gente consiga colocar lá, se você colocar a plaquinha de identificação, pingente, como se fosse uma joia mesmo. Falei, pensa em alguma coisa aí e mandei foto. Falei, se inspirem nisso daqui. E ficou perfeito. Olha que maravilhoso. Tá vendo? Aí, tem duas gavetas, essa gaveta aqui ainda não tem nada, porque a Tânia saiu daqui às 5 horas da manhã, coitado. Então, ainda tem muita coisa que ela não conseguiu arrumar. Mas olha. Olha que demais. Olha que demais. Olha como valoriza, né, gente? Aqui são as rações. E aí, tem esse módulo de caminha aqui. Olha esse módulo de caminha. Que ele tem luz ali em cima e ele tem uma fita de LED, ó. Tá vendo? Em cada prateleira de vidro, olha. E tem também, né, Zantos? Tem também. Tem também, meu nome, Zantos. É muito seca, muito seca, entendeu? Já que vocês estão acompanhando minha live, eu vou ficar mostrando mesmo, porque eu acho demais. Tem meu nome aqui. Olha que lindo, gente. Esse módulo de cama. Olha como valoriza o produto. Tânia. Tânia. Consegue falar? A gente tá fazendo uma live. Gente, essa é a Tânia dessa loja linda. A mais gatinha do grupo. Essa loja é linda, maravilhosa. Todo mundo aqui babando. Todo mundo babando. Muito charmosa. Tudo que eu escuto aqui, muito charmosa. Uma loja fofinha. Ficou realmente a cara da Amanda. Bem linda. Ficou a sua cara. E a minha privilégio ter a assinatura dela nos móveis. Ai, gente. Guardei segredo, meus amigos pediam contar, né? No grupo. Mas é tudinho dela. Vocês viram, gente. Que demais. Não. E, cara, como ficou lindo, Tânia. Cara, tá demais. Tá demais, tá demais. Tá tudo muito aconchegante. Tudo muito maravilhoso. E você já tem uma loja e você tá... Essa aqui é a segunda, né? Sim. Tem seis anos, né? Que eu parti pra esse mundão aí. E aí eu vi que tava na hora de ampliar, né? E aí ampliei realmente bem. Porque a loja que eu tenho é totalmente diferente desse perfil, né? Então eu vim com uma... Não, e ela já pegou um ponto, assim, e já destruiu, gente. Você tem muita atenção. Era um barracão, né? Gigante. Mas a gente transformou ele. Porque era terrível, né? Era um... É, gente. Vai, tem antes e depois. No vlog, no vlog no YouTube, que a gente tá gravando um vídeo também pra ir pro YouTube. Eles vão me passar as fotos. A gente vai mostrar o antes e depois da loja. Só que eu vou falar o seguinte. Ela simplesmente destruiu. Eu já percebi, o Leone me mostrou que tem dois pets aqui perto. Eles devem estar morrendo de medo, gente. Sério. Porque, assim, ela destruiu... Assim, tipo, sabe quando não sabe brincar? Ah, é pra brincar? Ah, então vamos brincar do jeito certo, entendeu? E ela já montou um prank enorme. Uma coisa maravilhosa, incrível, toda planejada. E, gente, tá maravilhoso, tá maravilhoso. E como é que tá a sensação hoje, Tânia? Nossa, alívio, né? De ver o projeto que saiu aqui do celular, né? Que a gente viu lá na feira. A Amanda me ajudou a montar, porque tinha bastante coisa que não era funcionar. Sensacional, e ela me ajudou. E aí a gente foi até chegar nesse aqui que ficou top, top, como dizem aqui. Sensacional, né? Sensacional. E fora que é o seguinte, eu lembro que o projeto inicial tinha muita coisa que ficava muito caro, né? E aí a gente olhando, eu falei, Tânia, eu acho que dá pra gente tirar isso, dá pra gente tirar aquilo. A gente foi tirando algumas coisas pra deixar, assim, bem enxuto. E se precisar mais pra frente, mais móveis, dá pra colocar. Mas não precisava iniciar com tudo isso, né? Porque era um ponto novo, ela vai atender um outro público aqui. Então a gente deixou a maneira mais enxuta, pra que ela consiga atender, que a loja fique tranquila, fique boa, não fique aquela sensação de vazio. Porque esse era o nosso medo, porque o espaço era muito grande, né? De ficar uma loja vazia, uma loja grande. E dando a impressão que não tinha produto. E ficou assim, na medida, na medida. Exatamente. Não, ficou perfeito. E esse movimento, me conta esse movimento. De primeiro dia, né? Gente, vocês não tem noção. Foi super evidente. Tá bombando, tá bombando. É o tempo todo, gente entrando, gente entrando. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Tânia. Eu tô tão feliz por você, que você não tem ideia. Tô muito, 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 muito feliz. Aí eu vou começar a jogar. E pra mim é o primeiro régio de você pra aquilo. Ai, tô muito feliz, de verdade. Ai, meu Deus! As duas aqui, ó. As duas aqui, emocionada. Mas é muito feliz, porque quando a gente vê um aluno crescendo, realizando alguma coisa, pode ter certeza que é o meu sucesso junto. Então, eu tô muito feliz. E quando ela fala que ela é mãe, ela é mãe mesmo da gente. Porque ela briga. Ó, teve atraso aqui, teve atraso ali. Ela vai e fala, não, tô falando com ele já agora. Pera lá. Ah, então ela tá ali brigando pela gente mesmo. É uma delícia, gente. Ai, meu Deus. Obrigadão. Tô muito feliz. Tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser um sucesso. Gente, só um pouco aí que a Tânia vai perguntar. Já estão me perguntando se eu sou franquia? Ah, olha isso, gente. Ai, que incrível. Quem sabe, né? Quem sabe, por que não? Um próximo passo. Também. Show, show, sucesso. Gente, obrigada. Ai, meu Deus do céu. É uma coisa, uma emoção, uma coisa louca. Olha, gente. Vou falar pra vocês. Só quem é do TCC entende, viu? Só quem é do TCC entende o que que é essa... Essa nossa sinergia. Não dá. Não sei. Não dá pra explicar. É de outro mundo. É de outro mundo. É muito doido. É muito doido. É muito gostoso. Nossa senhora, eu tô muito feliz de estar aqui, de ver ela crescendo, voando desse jeito. E claro, né, gente? A gente ficou tanto tempo aqui delisando esses móveis, projetando cada cantinho, cada pontinho. E agora ver eles aqui pronto. Nossa, que felicidade. Que felicidade. Olha, eu mostrei já um pouquinho. Eu mostrei do Manitosa. Eu mostrei mais detalhes da loja. Pra quem, de repente, não conseguiu assistir a live toda. Eu vou deixar salva. Vou salvar essa live também. Vou subir ela pro YouTube. Pra que vocês possam assistir. Porque a minha ideia era compartilhar exatamente essa emoção que a gente tá vivendo agora. Tá bom? Eu não sei se eu já mostrei o caixa. Ah, deixa eu tentar mostrar o caixa agora, gente. Eu vou conseguir mostrar um pouquinho melhor, olha. Porque aquela hora tava muito cheio. Olha que lindo que ficou o caixa, gente. Essa composição aqui dessas duas cores. Não. Não tem. Não tem explicação. Olha, o caixa ficou sensacional. E o Manitosa, que eu entrei lá, mostrei também. Pra quem não assiste, pra quem não tinha visto. E olha que legal aqui, gente. É a rua. Então, é a vitrine, né? É a vitrine, ó. A vitrine é o Manitosa. Olha aqui demais. Tá vendo? A galera tá passando aqui e tá vendo aqui o Manitosa acontecendo. Muito legal. E aí, lá em cima, ó. Essa loja, ela tem o pé direito bem alto. Então, tá vendo, ó. Lá em cima vai ser o administrativo. Ficou muito bacana. Ai, quantas emoções. Gente, vou aproveitar que eu tô fazendo live pra avisá-los que amanhã as três aulas da semana do Empreendedorismo Pet saíram do ar, né? Então, amanhã é o último dia pra você assistir tudo, pra você compartilhar tudo. E se você quiser fazer parte da primeira turma do TCC de 2020, segunda-feira, abriremos as portas. Nós abriremos as inscrições pra uma nova turma em 2020. A nossa primeira turma de 2020. Uma nova turma do TCC. Se você quiser fazer parte desse nosso mundo, que eu nem sei explicar pra vocês o que é. Essa nossa família que, nossa, é... É uma energia, é uma ajuda, é... Não tem, gente, não tem. Eu não consigo explicar em palavras, assim, sabe? Eu só sei sentir. Essa é a nossa família. Se você quiser vir pra esse nosso mundo, se prepare. Segunda-feira a gente vai abrir as inscrições. Se você quiser ser uma das 20 primeiras pessoas pra ganhar uma consultoria minha específica pro seu negócio, se inscreve lá na semana do Empreendedorismo Pet. Tem um linkzinho embaixo dos vídeos pra você entrar na nossa lista de prioridade. Pra que você seja... Você receba uma hora antes o link, tá? Pra que você participe do nosso mundo e consiga uma das primeiras 20 vagas. Tá bom, gente? Quis compartilhar aqui um pouquinho com vocês essa alegria que eu tô sentindo hoje. Não tem como explicar. Eu não sei se... Vou falar de novo. Pra quem... Pra quem é aluno do TCC. Claro que tem desconto mega especial, porque Montapete é uma empresa parceira do TCC. E pra quem adquirir a linha Amanda Simões, eu vou na inauguração do seu pet. Tá bom? Aluno do TCC que adquire a linha Amanda Simões e vou na inauguração do seu pet. Eu vou deixar aqui tudo depois. Eu vou tirar foto agora. Vou postar. Vou marcar a Montapete. E aí é o seguinte. A Montapete, ela entrega no Brasil todo, tá, gente? Não tem... Não tem limite. A Montapete, ela entrega no Brasil todo. Eles vão até você no Brasil todo. Eles dão assistência no Brasil todo. Então, fiquem tranquilos que não tem limite. Tá bom? Gente, muito obrigada, tá, pela companhia de vocês aqui. E obrigada por vocês compartilharem essa felicidade comigo. Beijo. Tchau, tchau.